MUNDO JURÁSSICO Saudações Netwebáticas Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje traves-vos aqui mais um episódio de Jurassic World Alive, portanto, MUNDO JURÁSICO VIVOS Esta é uma nova aplicação em realidade aumentada que utiliza então os mapas do Google para apanhar, neste caso de dinossauros, apanhar o seu ADN através de um droide de um drone, digamos assim e depois vamos criando estes dinossauros em laboratório e podemos lutar com eles. Ele desbloqueou uma cena muito fixe que é a Batalha Isto vai de encontro a dois jogos que existem no Facebook que é o Jurassic Park Builder e também a parte dos combates que originou a partir dessa aplicação para... essa aplicação também tem a parte dos combates e basicamente com o sucesso da Pokémon foi criada esta aplicação que reúne tudo o que essa aplicação no Facebook esse Jurassic Park Builder tem conseguido sustentar ao longo de 3 anos, ok? Ele tem uma grande comunidade há muita gente que gosta de jogar isso eu já joguei mas entretanto perdi o save e pronto, já não ia começar tinha um parque até muito grande e neste momento temos aqui alguns Pokémons perto alguns dinossauros perto isto é o hábito pessoal não conseguimos chegar aqui ao Nundans Xuxus temos aqui uma espécie de Triceratops também não conseguimos lá chegar já tinha que sair de casa enquanto está bastante calor tenham atenção ao calor pessoal e pronto, aqui as tramoas não há assim grandes muitos dinossauros, não é? mas pronto, vamos aqui esta parte que temos aqui a nossa equipa com o Apatosaurus, o Stegosaurus o Raptor, o Allosaurus o Arquilosaurus portanto, temos aqui aliás, o o Allosaurus é aqui da minha coleção é o primeiro antes dos Corcodilos este aqui é o Mundossauros que está aqui ao lado do nosso Aquilosauros agora, o que é que nós vamos fazer? vamos aumentar aqui o poder deste Pokémon e já vos vou mostrar para aqui este Pokémon que maneia, meu! e vamos evoluir o Eu é o Plocephalo ok, viram que ele aumentou a vida e também o Dano não foi assim grande coisa e está na experiência e chegamos a nível 4? não ok, temos aqui o Híbrido que juntando Pokémon juntando dinossauros lá está pá! é um hábito espetacular juntando dinossauros já com algum nível dá para fazer mutações e por exemplo ganhar aqui o Indominus Rex que é a junção do T-Rex com o Raptor pois temos aqui então o Gajo que é muito mau e é um dinossauro lendário e temos aqui outros portanto os roxos são todos esses esses dinossauros mais fortes e vamos criar aqui então este que já consegui reunir o suficiente ADN vamos então criar o Deinocerirus aí está que é uma espécie de ave não tem muita vida mas até faz algum dano a criatura é grande e agora porquê? porque é que eu estou a evoluir eu estou a escolher aqui uma equipa assim mais forte pessoal além das caixinhas que vocês têm aqui para abrir neste tempo 3 horas e 2 minutos só ver o que é que estou aqui ok temos aqui outra cena muito fixe que é o modo batalha reino ameaçado que é um espaço que nós temos que ir subindo portanto vamos fazer aqui procurar adversário como o nome sugere a velocidade rápida é o mais rápido de todos os dinossauros Velocirrapa felicidade vocês não sabiam isto até vai destruindo o pessoal agora vamos esperar o adversário e temos que eliminar 3 dinossauros dele ok? 3 criaturas ok estes danos aqui acho que nunca percebi se isto nos dá as criaturas ou calhas se podemos escolher e eu não tenho assim grande coisa aqui para escolher ok vamos usar aqui o nosso o nosso quem? pata-sauce acho eu ui esse é fofo vamos lá aqui usar o ataque mais forte vai dar impacto crítico 200 e tal muito fraco está aqui com a cauda se calhar não fui feliz nesta cena mas pronto estamos aqui nos combates tema é uma cena muito fixe desta aplicação ainda posso usar outra iiii vai usar o ataque crítico pois já fui se eu conseguir usar este ai 50 deixa-me usar este vai lá igual vou morrer troca vamos usar este um 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 ok igual vamos dar o toque e foge não dá para fazer o toque e foge espero não morrer até lá ok tiramos bastante vida iluminos não mas tiram mais de metade igual podemos usar o nosso toque e foge exatamente toque e foge iiii fui buscar o monijão de zossauro 800 crítico ok nem a aplicação apareceu o monijão de zossauro desapareceu veio a pata ao sol hahaha igual vamos usar aqui este grandalhão luida fez a curta já fomos já fomos ok o level está a usar escudo o que é que nós vamos usar vamos usar aqui o nosso eneossauro e vamos usar aqui este ataque 200 ok ele não tem muito escudo vamos poder eliminar este dinossauro mas tem um contra ataque que é sempre bom vamos usar aqui o tuboante aí está 600 tira bastante dano e temos a primeira a primeira medalha para mim ele já tem um e agora ui este agora é rápido deixei de usar este este dinossauro é muito rápido para aumentar ataque vamos ter que fugir pessoal este é o gossauro bom vamos ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa 500 vou ter que vencer vou ter que vencer anda lá anda lá 17 eixo 71 ahhhh ahhhh não vou ter que vou ter que ah ele vai matar ah já fui ele vai me eliminar também ou não é crítico pois mas dá-lhe a vitória para mim mas agora vencê-lo oh para mais é com isto oh para mais é com isto oh para mais atacou pronto já venceu não consegui ah não consegui ah depois vai dando aqui bonds de de uma espécie de medalhas e não consigo temos aqui o rankings placar de leaders ah eu tinha aqui ah cá está portanto temos aqui o campo de treinamento estamos no reino ameaçado que temos aqui o dinossauro exclusivo ah temos dinossauro de paricubadora que tem então o nosso t-rex que é muito difícil o t-rex e pá mas é muito difícil de apanhar ah e pronto depois desbloqueia aos 500 ah desbloqueia o monte cibo que tem então mais dinossauros ah difíceis e temos também depois aos 1000 arcadia ah s arcadia temos selva de nublar temos as terras ermas ui área entredita e temos aqui o pântano de sorna e depois temos o palcar de leaders ok pessoal precisamos de ah para desbloquear agora o próximo precisamos de 500 quantos temos? temos 120 portanto estas vitórias contam ok eu ainda vou fazer outra batalha vamos ver se agora corre melhor ah não é fácil isto não é fácil pessoal porque eu não sei se dá para escolher um dos nossos dinossauros eles mandam para cá dinossauros alcalhas exatamente agora tenho um raptor que não tem vida nenhuma o raptor é bom tem um ataque poderoso mas não tem vida nenhuma é pá vamos já com isto WTF? tu vais morrer tu vais morrer é 400 mil boa 1-0 para é isso melhor posso atacar eu supostamente vou estar a escolher o dele vou ver vou ter uma ligação wi-fi para jogar isto ah porque isto ainda come muitos dados oh ia pensar que era o bionics vou ter que usar este 400 e tal não me alizes tanto não me alizes não me alizes deixa eu usar o dano prolongado oh oh porra pô rapá ah 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 deixa eu me atacar-te oh yes boa raptor é isso raptor é muito fixe stegosaurus ok supostamente já ganhámos vamos fazer aqui um ataque ao stegosaurus 400 e tal 400 e tal é muito ai já fomos ai 661 mas agora vou mudar de dinossauro e ele nos tira a vida vamos usar aqui o ataque crítico ai o contra-ataque meu deus caraças pá vamos ter que usar aqui tipo o apatossauro aqui olha o gajo crítico boa imune bora ah 400 e tal 169 ok ele vai mudar ele certamente vai mudar ainda temos muita vida ainda podemos sofrer muito dano entretanto ele já não está tão bem assim ok 400 aguentamos será que o conseguimos já eliminar 62 aaah ainda vou fazer um ataque 48 boa conseguimos eliminamos o stegosaurus deles e o nosso apatossauro é o grande vencedor um herbívoro aaah das alturas conseguimos mais 30 ganhamos um incubador e moedas as moedas eram para evoluir os dinossauros e agora ganhamos aqui então moedas e ganhamos aqui uma incubadora de arena 1 portanto que vai ter então a mínimo garantido duas vezes de ADN raro vai ter 18 de ADN normal exclusivo e 31 moedas e 5 de 5 dardos portanto e vamos ativar 15 minutos e está podemos acelerar com 3 3 bucks mas não vou apenas assistir ah dá para acelerar ok entretanto vamos ver se está aqui algo oh oh que é um T-rex oh my god um T-rex 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 T-rex